Boa tarde, gente, pessoal. Espero que vocês estejam bem e gostando do meu trabalho. Quem quiser também pode se inscrever no meu canal, que tem agora bastante coisa boa. Vale a pena ouvir as playlists. E hoje eu não vou falar muita coisa. Só vou postar uma música de Getúlio Curtis. Quase fui lhe procurar. Eu pensei em lhe falar. Quase fui lhe procurar. Mas evitei. E aqui fiquei sofrendo tanto. Estou a esperar que um dia você, por fim, talvez voltasse para mim. Eu quero lhe pedir para deixar. Pelo menos lhe encontrar. Para dizer que errei. Mas se você me aceitar. Vou aproveitar. Vou aproveitar. Música 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 Música